E aí, senhores? Bom dia. Vamos fazer um civil ski, pessoal. Pensa num trabalho complicado. Estamos escavando dentro da ponte aqui, da fundação da ponte. Mas tá bem... Tá bem complicado. Vou virar essa concha agora, pra me ajudar o menino a cavar lá o canto lá. Porque é o tempo todo trabalhando assim, vira concha, desvira concha, vira concha, desvira concha. O tempo todo. Ainda bem que tem esse recurso, né? Porque senão... Uma coisa complicada mais ainda, porque... Tá um osso ali pra cavar aqui e treinar aí embaixo, tá? Oi! Quero naquela primeira, porque aqui eu não vou fazer uma trebaque. Ok! Falou que quer que eu carrego esse material aqui pro primeiro. Porque ele vai precisar de balar. O que é que você ganha? Ele ganha tempo, né? Até ele... Até eu carregar aqui. O pessoal tá mexendo na... Deve ser alguma coisa de telefone ou internet aí. A outra companhia. Chegaram agora, pessoal. Nove horas da manhã pra trabalhar. Nove horas aí chegaram. Aí a polícia tá ali, com eles. Aquela moleque que tava passando lá, ó. Ela que dirige o caminhão ali, ó. Agora... Pensa num motorista difícil de mexida. É esse que eu tô trabalhando com ele aqui, ó. Nossa do céu. O homem... O homem não sai do caminhão nem pra falar com a gente. Entendeu? Ele não... Não te ajuda em nada que você precisar. Nada. Agora... Lá onde que ele tá jogando esse material... Tinha um caminhão engatado com a... Com a... Com a prancha. E tava atrapalhando ele. Já não tinha espaço mais pra ele. Aí chegou aqui pra mim e falou comigo assim... É, eu preciso que você move lá. A... A... A trelinha lá. Tem chão de trela aqui, né? Aí... Falei... Ó... A chave tá lá mesmo. Só você... Move o caminhão pra frente lá um pouquinho. Eu tô a pé aqui, não tem como eu ir lá. Não tem carro nenhum aqui. Nada. Não. Eu não posso mover o caminhão não. Falei... O que aí? Você não pode mover? Pode me dar uma carona então até lá? Não. Não posso dar carona também não. Por quê? Ó... Meu pé tá sujo, né? Vai sujar o... O caminhão dele, né? Falei... Beleza aí. Aí carreguei ele. Falei com ele. Bem... A chave tá lá. Só você mover. Não, eu não sei mexer com aquele caminhão não. Porque é de marcha. E o caminhão aqui é automático, né? Aí eu falei... Tá beleza então. Aí saí daqui. Fui até lá embaixo lá, ó. Depois do guindaste lá. Aí lá do meu carro tava lá. Aí peguei ele. Fui lá onde tava. Tirei o caminhão do lugar. E vi o meu carro de volta pra cá. Entendeu? Mas que carinha difícil de mexida, cara. Meu... Meu do céu. Tava do nada, bicho. O cara moveu o caminhão lá. Nada. Meu... Aqui, pessoal, ó. Vou falar. Aqui... O difícil é que... Por isso que vocês ouvem eu falar direto. Ah, tá faltando mão de obra. Tá faltando. Não é que... Que não tem pessoas... Qualificadas. Tem. O problema... É que as pessoas não querem trabalhar. Você acha que esse americano tá importando com... Ele tá por dia mesmo? Se ele der... Ai, meu Deus. Se ele der 50, ele tá bom também. Então, como ele tá por dia, ele não quer fazer mais nada. Ele não faz nada... Nada. Entendeu? É... É... Esse é o problema. Ai, nós chegamos aqui... E nós faz de tudo. Ai, eles pegam e ficam com ciúme. Entendeu? Ficam com ciúme. Por quê? Porque... Ai, vem o imigrante andando num carro bom. Ai, vem o imigrante comprando uma casa. Ai, vem o imigrante... É... Andando com roupa boa. Entendeu? Vê o imigrante... Direto. Quatro horas da semana... Em restaurante. Que o sol tá quebrando. Vê o imigrante viajando em férias. Ai, ele fica... Ai, não entendo. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Ai, não entendo por quê. Porque você não trabalha, cara. Você não trabalha. Entendeu? Você cai no comodismo aí... E não trabalha. E quer saber por que o imigrante ganha mais. Ah, mas... O imigrante tá ganhando mais que eu. Entendeu? Por quê? Porque o imigrante é aqui... O imigrante não escolhe trabalho. Entendeu? Então, essa é a diferença, pessoal. Do imigrante... Pro americano. Pro americano, se ele for enxabado... Alguma coisa, se ele vai fazer aquilo. E ele não tá nem aí pros outros. É difícil achar um que se importa. Entendeu? Como o cara não quis mover o caminhão... E não me deu carona... Ele não tá nem aí, cara. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, quando você checar aqui... Bota por cano. Entendeu? Bota por cano. Porque... Os caras vão estar tudo bicudo. Tudo bicudo. Tudo bicudo. Tudo bicudo. Então, essa é a realidade. Tem muito brasileiro ruim de serviço aqui? Tem. Tem que ir mais. Mas tem que dar vontade de matar ele. Tão ruim de serviço que ele é. Entendeu? Mas... Tem muito mais americano ruim de serviço do que brasileiro. Você até é doida, velho. O americano não gosta de pegar cis pesado. Ele não gosta de fazer serviço. E aí... Como que tá a trabalhar com ele? Tá entendendo, não? Vamos. Vamos que vamos, né? Vamos achar o bambu aqui. Vamos pra essa lobinha aqui. Vamos achar mais um tipo... Vamos achar mais um tipo... Vamos achar mais um tipo... Vamos achar mais um tipo de carregamento da lâmula de dentro da... A fugação. Deixa eu mover a máquina. Vamos pegar. Tá bom? Tá bom sim? Tá bom pegar? Vai dar não, moço? A ESCADA. A ESCADA. Mais uma? Deixa eu tirar essa que está aí Afasta não pessoal, afasta não Muito fundo, só está nós dois trabalhando E agora que eu não estou ouvindo ele, vê que tem E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Bezima! Bezima! Bezima, Loto, Bezima! Tá bom ou namaz? Tá bom, tá bom, namaz, vai ali Vai ali Vai ali Vou levar os seus livros e vocês veem como é que tá ali Perdez Vou levar os seus livros e vocês veem como é que tá ali Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tchau, tchau. 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 Tchau.